Fala aí pessoal, então, bom que vocês estão. Então vamos continuar então aqui com a série de Resident Evil 4. Ah, já tenho. Já tem um cara logo aqui. Ah, seu puto. Tinha que nascer, puto. Olha que desgraça. Tinha que nascer essa desgraça desse papaga. Vou carregar aqui a pistola. Agora eu vou de TMC. Nasceu de novo. Eu posso pegar uma distância. Eu não tenho nenhuma granada. É. Deixa eu vir pra cá então. Não tem nada aqui. Aqui só tem um cara do miojo aqui. Mais nada. Vamos sair então daqui. Ah, você tem que ligar ali. Eu esqueci que, se não me engano, quem liga o teleférico ali é a EIDA. Então, nós temos que ligar. Ele usa a Lift Activation Key. E ligar, ligamos o teleférico aqui. Meu Deus, o que tem aqui no cara do miojo? Nada. Não tem nada. Então eu vou matar ele. E agora é só subir. Aqui não precisa matar os inimigos. O que eu vou fazer aqui. Aqui também. Também. Aqui nessa porta aqui, só um rio que vai entrar ali. Aqui você tem que usar o onglo do Vitoris Mendez. Esse que é aquela lagartixa. Extremamente barbuda. Aqui vão ter algumas munições. Munição de TMP. E munição de rifle. E, é claro, ervas. Eu vou combinar uma erva ali. Vamos salvar, porque agora a gente vai ter que enfrentar um boss agora. E é um boss bem clássico. Vocês irão ver que boss é esse. Seja bem-vindo. Para enfrentar ele, a gente vai usar... O que você está vendendo? Três de nossas armas. Vamos usar, então... Recarregue a shotgun. E até mesmo a TMP. E o rifle. Vamos usar essas... Talvez eu não use o rifle. Aqui você tem que dar um hookshot. Aqui não abre. E aqui é... Vai ter um... Um gigante. Um estorvo gigante. Aqui você pode dar um... Outro hookshot. Hookshot. Pegar essas munições de... De shot. Aqui. É bom pegar as munições. Aqui antes. Primeiro. Aqui. É bom pegar as munições. É bom pegar as munições. Uma arma que a gente vai usar. Você consegue matar até na pistola. Se você for ver. Porque esse era gigante. Não é igual. O que era gigante lá. Da parte das minas. Aquele lá. Que é... Que é difícil mesmo. Aquele lá. Que é um... Bem mais difícil. Aquele lá. Um pouco mais... Resistente. Do que o gigante. Que... Que conhecemos aqui. Aqui então. Só descarregar. A Blacktile nele. Eu vou gastar uma... Agora. TMP. 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 Vai. 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 Espera ele quebrar essas casinhas. TMP. 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 A Plaga. Dele. Vai Nascer. E além de mais. Com a... Nossos armas. Tá... TMP. Do NADA. Carrega. Oh. Droga. Puta seu seu ombro e aí ó um estilo de TMP já era e já era é muito fácil matar esse é o gigante aqui é sem dificuldade nenhuma você consegue realmente ela é muito fácil se o mesmo é bem é bem mais fácil do que o e realmente eu já havia falando que ela é bem mais fácil do que aquele ao gigante lá da parte das minas se não me engano já fui aqui eu já vim aqui e é muito mais fácil que aquele ao gigante lá daquela outra parte lá do game aqui deixa eu ver tem uma aqui tem uma Green Herb vou usar ela porque e aqui vai dar uma cutscene eu esqueci de alguma coisa vocês vão lá Luiz Ei senhorita, tem uma luz? e aqui deu uma cutscene entre todas as pessoas envolvidas nisso, Luiz Serra e agora e agora vamos para o capítulo 3 pode ver que essa aqui é uma cutscene do modo normal não, não ela aparece no modo easy também só que um modo bem diferente vixi aqui eu consegui umas bolgambolts pra quem não sabe a bolgambolts é o arco e flecha ele ocupa três espaços eu vou vender eu não vou comprar o arco e flecha porque eu acho uma arma muito besta eu acho muito ruim ela ocupa espaços pra caralho eu vou vender a pena eu vou comprar uma maleta maior pra ver que aqui a gente desbloqueou a bolgambolts aqui ó mas não recomendo esse crossbow aqui porque ele ocupa espaço demais ou seja o safadinho ocupa o terço da tua maleta ela é um pouco parecida com aquele mine tower lá do Lio porém ela é muito porém ela é ruim não gosto muito dele pra mim o mine tower é melhor aqui vai ter uns ganado vou esperar eu nem precisei usar shot quem não é o gigante lá você mata você consegue matar até com uma como é que tá eu ah 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 agora veio massas com lagra agora ela tem 2 páginas de vida cadê você sua placa tem um arqueiro ainda ali não não eu não nem para quem não não eu O que você está? O que você está? Não, não. Não, não. O que você está? O único ponto negativo dessa plaga é que ela tem dois estágios de vida. Vou já recarregar a TMP aqui. Vai, não. Não, não. Não. Isso ai que é muito dificil Ae agora já se livra da flaga de uma vez por todas Esse labirinto aqui a gente não fez no modo easy E a gente não fez ele no modo easy porque ele não estava disponível no modo easy Você não faz esse labirinto no modo easy Mas deixa eu te explicar como que ele funciona então pro modo story do Leon Você tem que achar no máximo acho que umas chaves ou umas peças pra um enigma aqui E o ruim ela é notado Ela é notado Ela é notado aqui nesse cachorro Eu tenho um lado que é mesmo louco E te mata Vou matar todo mundo aqui com a minha TMP Pra não gastar a munição de ranger Apesar da TMP ser uma arma fraca e coisa Pra mim ela é muito útil realmente Pra mim ela é muito útil Porque quando você está com uma munição de handgun muito escassa Você pode Eu uso ela pra substituí-la Você tem pelo menos uma outra arma pra você lidar Você não precisa ficar daí Ficar restrito ao combate corpo a corpo daí Eu vou dar um back kick aqui no cara Morre desgraçado Você pode sair desse labirinto aqui o quanto você quiser Porém eu vou explorar Pegar itens Vou pegar itens Virei o funk Black Cat O cara que vive buscando pelos itens E aí Mete o chute O chute nesse cara Isso Faleceu Aí Mais uma granadinha É aqui que os comilhos E os comilhos Queriam estar no morto Na campanha do Leon Vou amassar na face Sabia Eu sabia Eu não vou te dar nenhuma granada flash Pra se livrar dessas coisas Pra se livrar dessas coisas Pior que todos os lagas que eles nascem é tudo com a garanha Aqui Vão Vim Pra Cá Queime esse cara aqui Queime esse cara aqui Nossa Ae Acho que matamos todo mundo aqui dentro Deixa eu combinar essa erva amarela aqui com uma erva verde Aqui Aqui Desequipe Agora a saída por aqui ó Vamos sair então desse labirinto Então E Chegamos Chegamos Por aqui Aqui tem um mapa Aqui Da Da parte Aqui Do castelo Porque ali não Você pega o mapa automaticamente Você tava só vendo ali Aqui 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 não tem cara Do miojo Aqui pra Aida Anda Então se a gente quiser ir lá no cara do miojo Vou pegar aqui Pegar aqui umas Gol Gumboots Pra mim vender Olha a desgraçadeira que essa porra ocupa na maleta Nossa É muito espaço Mas Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então já deixe seu like aí Comentem aí Favoritem E o mais importante de tudo Se inscreva no meu canal Então falou pessoal Até o próximo vídeo então E fui